Santa Catarina completa um ano da campanha de vacinação contra Paulo Miller vai atualizar informações pra gente agora falar um pouquinho mais de imunização aqui da Covid-19. Oi, Paulo! O Polito passou rápido, né? Um ano, né? No dia 18 de janeiro do ano passado a gente tava começando a vacinação aí os primeiros passos da vacinação aqui em Santa Catarina a gente lembra bem desse momento, né? Quando chegaram as primeiras doses e aí começou então, teve toda aquela cerimônia lá no Instituto de Cardiologia que fica anexo ao Hospital Regional em São José onde os três primeiros catarinenses receberam as doses contra a Covid-19 um idoso, uma representante indígena e também um enfermeiro, né? Representando aí justamente a classe dos profissionais da saúde a partir daí, né? A gente teve vários momentos dessa campanha de vacinação aqui em Santa Catarina a gente lembra que lá no dia 28 de outubro do ano passado o estado bateu a marca aí de 10 milhões de doses que foram aplicadas contra a Covid-19 e o que não faltou foram escândalos, né? Durante toda essa campanha a gente teve, a gente lembra, né? Dos furafilas aí, pessoal que acabou passando na frente de outros grupos prioritários, teve processo aí junto com o Ministério Público junto com a Justiça, teve enfermeiros, né? E profissionais vacinadores lá vacinando lá e não colocando, né? O líquido, né? Não apertando a seringa foram vários vídeos, foram vários escândalos sem contar a falta de doses que durante toda a campanha em alguns momentos acabou faltando também o fato é que Santa Catarina acabou se destacando em todo esse processo e a gente já tá com quase 73% da população em geral vacinada aqui no estado vamos acompanhar, vamos ver juntos aí na tela como que estão os números atualizados então da campanha de vacinação contra a Covid aqui no estado olha só, atualizados, viu? Com as primeiras doses aplicadas já são mais de 5 milhões e 800 mil catarinenses com a segunda dose, né? De todas as vacinas de todos os laboratórios a gente ultrapassa 5 milhões de catarinenses doses únicas de reforço ou adicionais 1 milhão 234 mil catarinenses total de doses aplicadas até agora 12 milhões 79 mil 340 população então vacinável completamente imunizada então aquelas pessoas que estão aptas a receberem a vacina no estado a gente chegou a 86,24% e se a gente levar em conta toda a população de Santa Catarina inclusive aquelas pessoas que não vão receber a vacina que não estão em algum desses grupos prioritários a gente alcança a marca aí de 72,81% a gente lembra que a campanha continua a vacinação tá aí, tem a dose de reforço, né? tem os pontos, em cada cidade tem um cronograma específico então ficar atento aí ao cronograma da sua cidade pra poder se vacinar, Polito Obrigado, Paulo Miller quem queria se vacinar já se vacinou tá indo pras doses de reforço, né? e a gente acompanhou também muita histeria no meio desse processo todo também muita preocupação numa base equilibrada sim, tentou-se chegar, né? mas foram tantas informações contraditórias e muitas opiniões diversas e debates também intensificados não só por relação política mas também por desacordo com aquilo que esses profissionais, até mesmo os da saúde não confiavam em o que o dizia e não confiavam no que o outro dizia realmente discordavam de pontos específicos sobre vacinação e agora chegamos a esse ponto nossa, um ano já passou que loucura, hein? e a vacinação infantil? essa aí é outra polêmica, né? vamos ver como é que fica aqui na grande Florianópolis? Florianópolis continua a vacinação em crianças a partir de 10 anos de idade além das crianças de 5 a 11 anos que possuem comorbidades, deficiência ou que morem com alguma pessoa de risco a vacinação infantil ocorre apenas no SEAD UFSC até as 4 horas da tarde já em São José crianças a partir de 8 anos já podem se vacinar além das crianças de 5 a 7 anos com comorbidades, deficiência ou que morem com alguma pessoa de risco a vacinação ocorre em todas as unidades de saúde de São José e também na Policlínica de Campinas Palhoça continua a vacinação em crianças a partir de 8 anos e de 5 a 7 anos com comorbidades, deficiência ou que morem com alguma pessoa de risco a vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde Central até as 4 horas da tarde Ibiguaçu inicia hoje a imunização em crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades, deficiência ou que morem com alguma pessoa de risco A vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde do Centro das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 3 e meia Vale lembrar que a imunização não é obrigatória não faz parte do Plano Nacional de Imunização cabe a decisão aos pais que tem que tomar uma decisão conjunta com os médicos que com certeza devem ser consultados caso a caso neste momento